Olha isso aí que chegou, velho. É o que isso? Foi seu aniversário, foi? É. Você quer ver? Quer. Abre aí pra gente ver. Coisa linda, meu Deus. Ó, abre aí. Como é o nome aqui? Liz, é? Liz também. Olha esse aniversário de Lilica. Ó, quem são, mãe? Do Mickey. O Mickey Mouse. O Mickey Mouse. Ali, aqui, ó. Lilica. É Lilica. Lilica tá o quê? Tá linda, não tá? Olha. O seu aniversário. Tá aí, você com Chase. Com Chase? Quem que é aqui, a pá? Patrulha. Patrulha. Patrulha, quem não gosta, Patrulha. Isso aqui? Ela que ensinou. Isso aqui? Aqui é pra gente colocar, sabe aonde? Na geladeira. Deira, deira. Bora abrir? Bora abrir? Bora. Bora.